A gente continua trazendo informações aqui da nossa região, de Minas, do Brasil e do mundo. Mas vamos trazer uma informação de Belo Horizonte, da região metropolitana de Belo Horizonte, que tem desdobramento aqui na região centro-oeste. O médico Jânio Cândido Rosa Júnior, de 37 anos, foi flagrado abusando de um paciente de 22 anos na UPA de Santa Luzia, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte. Esse médico já havia sido preso por crime sexual contra pacientes em pelo menos quatro cidades do centro-oeste de Minas. Bem, o portal G1 Centro-Oeste tentou contato com a defesa do médico, mas não teve retorno. O médico foi alvo de uma investigação da Polícia Civil de Nova Serrana no mês de maio do ano passado, após uma paciente denunciar que havia sido abusada por ele durante um atendimento. No decorrer das investigações, foram descobertas também vítimas em Divinópolis, São Sebastião do Oeste e em Cláudio. Em outubro de 2023, o médico foi preso em Divinópolis. Na época, o advogado do médico, Michael Wagner Guilhermino, afirmou que, abre aspas, considerava arbitrária a prisão de Jânio e que a inocência do médico seria provada no decorrer da instrução criminal. Em relação ao caso ocorrido em Santa Luzia, a Polícia Militar informou que o paciente chegou à UPA se queixando de dores na perna. Ele contou que o médico fechou a porta e começou a apalpar as pernas, virilha e o abdômen do paciente. Depois, o médico pediu que a vítima abaixasse as calças e, alegando que iria passar uma pomada, começou a masturbá-la. Uma funcionária da unidade, que estranhou a demora, olhou por debaixo da porta e flagrou o abuso. A vítima chegou a questionar o médico sobre o procedimento e o médico respondeu que, abre aspas, seria normal, fecha aspas. Após ser flagrado, o médico saiu da sala e fugiu, sem dar satisfações, deixando o carro dele para trás. Em nota, a MediPlus, empresa terceirizada responsável pela contratação do profissional, disse que recebeu a notícia, abre aspas, com surpresa e repúdio, fecha aspas, e que o médico não tinha nenhuma restrição na época que foi contratado. A empresa disse ainda que o profissional foi suspenso assim que tomaram conhecimento da denúncia, pois repudia atos como esse, reiterando o compromisso com a ética e o profissionalismo. A Polícia Civil de Minas Gerais investiga o caso.